Mararara, no ar show do esporte, domingo, graças a Deus, domingo, domingo de alegria, domingo, show do esporte, melhor futebol do mundo, artistas, quem sabe faz ao vivo, olha o Gerardo, Gerardo, Mararara, vou lá no bar hoje, beleza, eu te convivo no zap, Fabiano, dia 7 tem o Flamengo, se puder ir, beleza, tranquilo, a gente vai se falando, vamos lá, 0x0, Serro Portenho e San Lorenzo, campeonato da tarde, dos ex-alunos, quem sabe faz ao vivo, A gente vai mostrar a imagem, o jogo está parado de Lulu Santos, Lulu Santos está jogando, olha o Lulu Santos aí, está de costas, com a camisa 3, grande Lulu Santos, Luiz Maurício, para a gana dos Santos, Lulu Santos, os maiores cantores brasileiros, Ele que canta há muitos anos na música brasileira, ele que sabe tudo, show do esporte, melhor futebol do mundo, Daqui a pouco, tem Gilson, Ricardo, povo brasileiro, Gilson, Rogério Senna, está todo mundo aí, quem vai folgar hoje, acho que é o Júnior Barranquilha, né, ou o Santa Péu, só estava o último, né, É o último, o último em atirar folga, então deve ser o Barranquilha, né, deve ser o Barranquilha, Barranquilha deve estar de folga hoje, depois a gente vai confirmar. Vamos lá, gente, o melhor futebol do mundo, pega o André, André, estamos juntos aí, qualquer coisa, se alguém nos fortalecer, eu estou aqui do lado, beleza? Obrigado pela força, cara. Beleza, beleza, obrigado André. Valeu. Show do esporte, está doendo o pé, vai tanto trabalhar. Daqui a pouco, Gilson, Ricardo, por alegria do povo, Capitão Zeca, Rogério Senna, são os reis da bola, quem sabe faz ao vivo. Está aí o Rubens Sousa, ele que jogou no Inter de Milão, na década de 80, tem o Rogério Senna também, daqui a pouco ele vai vir aí. Está aí o Neto. Ui, 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 ui. Lulu Santos, vai Lulu Santos. Olha aí o chute, segura. Daqui a pouco tem, só fera. Vamos lá, vamos lá. Está demorando, Léo. Vai atrapalhar minha venda aqui, né? Ui, 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 ui. Ui, ui, ui. Boa bola, Garcia, hein? Falta em cima do Verão. Vamos lá. Falta. A bola sai, tiro de meta. A bola sai, tiro de meta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O Felipe. Tranquilo. André, obrigado mais uma vez, cara. Boa semana, hein? Vamos lá, rapaziada, show do esporte. Olha o Rodolfo Rodrigo em segura. Show de grandes artistas. Olha o Seba. Seba, beleza, cara? Tranquilo? Vamos ver o que vai acontecer. Olha o Marcos. Marcos, parabéns mais uma vez, cara. Bom, abraço aí. Boa semana. Neto, chutou em cima do Luzo Santos. Vamos ver o que vai acontecer. Olha a jogada. Tá aí Alan Kardec. Alan Kardec, tá jogando o futebol chinês. Deixou o São Paulo no final do ano passado, foi pra China. Foi fazer a vida dele, né? Foi fazer a vida dele, Alan Kardec. Tá aí o Canteiros. Tá jogando na terra dele, Santa Catarina. O Canteiros é catarinense. Tá jogando... Olha aí. Tá jogando na Florianópolis, né? No estado de Santa Catarina. O Canteiros é de Santa Catarina. Um estado maravilhoso. Um grande... Um grande... Podemos dizer, paraíso turístico, que é Florianópolis. Vamos lá. Vamos, Walter. Walter. Fala aí. Se o Nico Miranda continuar presidente, né? Eleição no Vasco da Gama vai ser guerra, né? Guerra. Guerra. São Januário é guerra. Todo santo dia que abre lá. Vai o Felipe. Vai, Felipe. Vai, Felipe. Daqui a pouco tem Gilson Ricardo. Tem Capitão Zeca. Tem Rogério Senne. E o gol! Gol! Do Serro Porteio. Paulo Sérgio, número 9. No canto direito do Ricardo. Tem gol, caralho. Vamos lá. Vamos lá. Foi lá e guardou. Um a zero para o Serro Porteio. Hector Canteiros. Verão. Compatriota argentino do Hector. Os dois argentinos. Tanto Canteiros quanto Verão. Vamos ver o que vai acontecer. Olha o chute. Vamos ver o que vai acontecer aí. Felipe jogou para fora. Está aí o Hector Canteiros. Canteiros. Alan Kardec. Aí, Lulu Santos. Boa, Marcelo. Rubens Galaxi, senhor Gobravora. Lateral vai ser cobrado por Lulu Santos. Legal, Pedro. Mais hora, hein? Carriado. Cadê o cavalo, hein? Marginal. Vamos lá. O jogo vai continuar. Aí, vamos lá. Vamos lá. O meio passando aqui nos bastidores. Quero te meio. Daqui a pouco tem Jusson Ricardo. Jusson Ricardo é o último jogo, né? O último jogo do Jusson Ricardo. Jusson Ricardo é o terceiro jogo. Verão. Soltou o Rodolfo Rodrigues. Ivan. Mandou para fora o Ivan. Foi bem, Ivan. Foi bem. Mostrou personalidade. A bola acabou indo para fora. O cara já mandou um chute perigoso. Vamos fazer o seguinte. Assim que a bola sai, break, hein? Daí o Héctor Canteiros. Assim que der 12 minutos a bola sai, vamos para o rápido break. Vamos para o break rápido. Assim que a bola... Vamos ver o que vai acontecer. Neto, errou a jogada. Vamos para o break, vou.